Então, hipoteticamente, o que aconteceria se você não consumisse cafeína por 30 dias? Isso é realmente muito interessante. Mais de 85% dos adultos nos Estados Unidos consomem algum tipo de bebida que lhes dê cafeína, geralmente na forma de café ou chá. As crianças consomem uma quantidade enorme de cafeína fazendo refrigerantes e bebidas energéticas. Agora, vou admitir totalmente de sou viciado em café, ok, mas não tenho tanto. Quero dizer, parece que este copo é muito grande, mas se você pegar o tamanho relativo, é bem pequeno. Esta é a quantidade de café que tomo todos os dias apenas pela manhã. Simplesmente porque eu costumava abusar disso na faculdade. Eu costumava beber potes de café muito forte. Isso meio que queimou minhas supra-renais. Mas a cafeína é a droga que altera a mente mais amplamente consumida no planeta. E as pessoas bebem por hábito. Eles apenas gostam do sabor. Algumas pessoas bebem para aumentar sua energia. Eu bebo pela criatividade. Na verdade, parece me ajudar a ficar mais criativo pela manhã, mas na realidade não porque me dá energia, basicamente me deixa mais acordado. E assim, existem alguns dados ou estudos que mostram que a cafeína pode aumentar certos como memória conceitual, raciocínio, velocidade de reação, humor e até memória espacial. E aquelas pessoas que têm insônia, estão cansadas ou têm jet lag. Está em 60 fábricas diferentes. E a razão pela qual as plantas fazem isso, eles fazem isso como um pesticida para matar insetos, matando-os diretamente ou atrofiando seu crescimento. Mas funciona um pouco diferente em humanos, ok? Nos humanos, está envolvido em um neurotransmissor muito específico chamado adenosina. Agora, a adenosina tem muitas funções diferentes no corpo. Um dos que se relacionam com a cafeína é que ela está envolvida na promoção de seus ciclos de sono. Então ajuda você a dormir à noite. Vamos fingir que isso é a adenosina, o neurotransmissor, e esse é o receptor para ativá-lo, certo, nas células. Então ele entra lá e abre isso, o que basicamente ativa sua capacidade de começar a se sentir cansado e sonolento. Então é isso que a adenosina faz. Mas o que a cafeína faz é chegar lá e entrar no receptor de adenosina, evitando que a adenosina entre nesse receptor. Então agora nós bloqueamos essa molécula do sono, então você fica mais acordado. Isso é realmente o que está acontecendo no nível celular. E, claro, quanto mais cronicamente você bebe cafeína, o receptor diminui a ponto de precisar de mais e mais cafeína para criar o mesmo efeito. Então, conversamos sobre algumas das coisas positivas sobre a cafeína. Quais são algumas das coisas negativas que talvez o motivassem a não tomar cafeína por um mês? Bem, muitas pessoas têm vários sintomas que podem não associar a essa cafeína, como ansiedade, pressão alta, pulsação alta, arritmias, perda de líquidos, problemas digestivos como gastrite ou aumento do ácido no estômago. A outra coisa que as pessoas não percebem sobre o café é que há um nível muito alto de mofo. Existem dois fungos específicos que crescem no café. Esse mofo pode criar alergias. Pode causar irritação no fígado, especialmente para as pessoas sensíveis. Este molde é mais um problema em descafeinado. Por quê? Porque a cafeína química nas plantas normalmente inibe o crescimento de fungos, o que é interessante. Quanto mais o café é processado, como no café solúvel por exemplo, maiores são os níveis de mofo. E isso cria toxinas de mofo chamadas micotoxinas e elas podem afetar o fígado das pessoas que são sensíveis, especialmente se você estiver pegando muito desse mofo. Eu notei uma coisa quando as pessoas começam a beber café, às vezes elas começam a espirrar ou sentem essa reação. Isso geralmente é o fígado causando algum tipo de reação. Você meio que se livra de alguma coisa. Então eu acho que é importante se você vai tomar café, prefira qualidade, opte pelo urbânico e tente manter o café em menor quantidade. Um por dia seria a melhor coisa, porque o café também esgota a vitamina bone. Se você está tomando muito café e não está repondo aquele osso, pode começar a se sentir mais ansioso, nervoso, nervoso, difícil de relaxar, difícil de dormir, pensamento excessivo o tempo todo. Esses são muitos dos negativos, mas há um grande negativo adicional que realmente acho que é a coisa mais importante para falar e é a estimulação das glândulas supra-renais. Portanto, a cafeína não apenas bloqueia esse neurotransmissor para deixá-lo mais acordado. Também aumenta o neurotransmissor adrenal chamado adrenalina. Portanto, isso está envolvido na resposta ao estresse. Isso está envolvido no mecanismo de folga ou luta. E isso é mais um problema se você está bebendo muito café por um longo período de tempo porque está apenas estimulando as supra-renais repetidamente, como eu fiz na faculdade com tanto café, como potes de café bem forte. No começo estava bom, mas depois, com o passar dos meses e anos, o café foi perdendo o efeito. Eu precisava de mais e mais e isso estimulava minhas glândulas supra-renais e então tive problemas para dormir e fiquei muito estressado. Então, muitas pessoas querem sair da cafeína apenas por esse aspecto, para não estimular tanto as supra-renais para ver como elas se sentiriam. Então, vamos falar sobre o que aconteceria se você saísse disso. Portanto, uma maneira de eliminar lenta e gradualmente essa cafeína é começar a eliminar o café. Então eu fazia isso por alguns dias, me acostumava e depois procurava um chamacha. É um pó concentrado de chá verde como suplemento e contém metade da cafeína do café. Então uma xícara de café é como 140. São 70 miligramas de cafeína e você pode fazer isso por um tempo até que seu corpo se acostume e então você passa a usar chás de ervas comuns que tem cerca de 40 miligramas de cafeína. À medida que você gradualmente diminui essas quantidades mais altas de cafeína, seu corpo vai se ajustar a isso e, nesse ponto, você tem algumas opções. Você pode simplesmente parar o chá completamente ou usar um chá que não contém a cafeína, mas isso seria apenas um exemplo aproximado de como você se graduaria em um nível mais alto de cafeína. E então darei soluções sobre como fazer a transição sem passar por todos aqueles sintomas de abstinência. Então, número 1, acho que você definitivamente sentiria menos ansiedade. Você teria realmente mais osso, então você se sentiria mais calmo. Você definitivamente dormiria melhor, o que lhe daria mais energia durante o dia. Sua pressão arterial pode ficar normal. Sua pulsação diminuirá. Se você tivesse algum tipo de arritmia ou palpitações cardíacas, elas provavelmente desapareciam. Você pode até perceber que seus dentes estão melhores porque o café mancha os dentes e o chá também. E você pode até achar que há benefícios para o fígado porque haverá menos ativação de fungos de alguma alergia que você possa ter. Mas acho que o mais importante é que você terá menos estimulação das supra-renais. Você terá glândulas supra-renais melhores que não serão estimuladas com tanta frequência. Então, quais são algumas coisas boas que você pode fazer? Você pode fazer isso gradualmente, passando do café para o chá, porque o chá tem menos cafeína. Você vai descobrir que esses receptores começam a se adaptar ao ponto em que você tem muito menos sintomas de abstinência à medida que passa por isso. Porque às vezes esses sintomas de abstinência podem durar talvez uma semana inteira, geralmente não mais de uma semana, mas pode acontecer em uma semana em que você sente dores de cabeça, tontura, cansaço, alterações de humor, irritabilidade. Número 2, substitutos do café à base de ervas como o ticino, e há muitos outros também. E alguns deles são realmente muito bons, então você pode experimentar isso. Além disso, eu recomendaria tomar Bonnie e B-Velve. Esses dois podem realmente reduzir bastante os sintomas de abstinência. Mas acho que há outras coisas que você também pode fazer. Como tomar adaptógenos? A shuaganda é incrível. Isso ajuda você a tolerar o estresse. Certos cogumelos dão o efeito adaptógeno. Outro seria o chá de erva-cidreira. Portanto, essas são apenas coisas para facilitar a transição. Mas acho que para muitas pessoas vale a pena tentar, especialmente se você bebe muito café e tem alguns dos sintomas que mencionei. Agora, já que estamos falando de algo que impede sua capacidade de dormir, acho que uma boa noite de sono é muito importante para fortalecer sua adrenal e também diminuir a necessidade de cafeína. Vou dar uma dica que não tenho em outros vídeos. Se você está sentado na frente da TV ou do seu computador, ou do seu celular, aquela luz azul no monitor mexe muito com a sua melatonina, o que pode afetar o seu sono. Portanto, se você obtiver um tipo de bloqueador azul como este e usá-lo nas últimas duas horas antes de dormir, descobrirá que coisas incríveis a compressem. Eu tenho usado isso recentemente e apenas duas horas antes de dormir, começo a me cansar muito mais rápido porque estou filtrando aquela luz azul que te mantém acordado à noite. Agora, se você quiser obter mais informações sobre dormir e acordar sentindo-se revigorado, precisa assistir a este vídeo aqui. Confira. 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 Confira.